E o Centro de Formação Comunitária de Meninos e Meninas da PUC Goiás precisa de ajuda. Quem puder fazer doações para o Bazar Beneficente vai ajudar muita gente da região noroeste de Goiânia. Para falar um pouquinho mais sobre esse bazar, estou aqui com a Nauara, uma das organizadoras. Me explica, Nauara, como é desenvolvido o trabalho lá? Então, o Seqon é uma organização no governamental que desenvolve trabalhos de formação com crianças, adolescentes e famílias e há mais de 32 anos atende a comunidade. São 700 pessoas atendidas por dia nesse grande trabalho. E esse bazar tem o objetivo de mobilizar recursos, mobilizar pessoas para nos auxiliar na execução das nossas ações nesse semestre. E também reformar o Salão de Beleza, que é um espaço de acolhimento e formação profissional. São mais de 100 pessoas atendidas por semestre e mais de 20 mil pessoas atendidas e formadas em todos esses anos. E o que vocês precisam arrecadar para esse bazar? Para o bazar, nós precisamos de roupas, brinquedos, utensílios de casa, bijuterias. Nós também precisamos de sapatos. O que as pessoas puderem colaborar com esse momento, com esse recurso, será excelente. Se quiser também ofertar alimentos para que possam ser vendidos no local, o bazar acontecerá dia 10 de setembro, das 14 às 17 horas. E o que nós conseguimos arrecadar será para a execução das nossas ações. E onde e até quando as pessoas podem contribuir? Então, o bazar vai acontecer no SECOM, que fica na região noroeste de Goiânia, na Rua 15, número 293, Setor Santos Dumont. E as pessoas podem tanto entregar esse material lá no SECOM ou também aqui na PUC TV e procurar a Raíssa aqui na PUC. Também vai ser um ponto de coleta.